O novo reforço do Vasco, o argentino Juan Esfosa, da seleção pré-olímpica, chegou ao Rio e falou em entrevista à BTB Sport. Eu queria saber da sua expectativa, se chega para um time gigante com uma torcida que já te abraça nesse momento. Estive muito contento, achei que sou meu cumpleaños, estou aí com a família, as expectativas são sempre muito altas. Tenho muitas ganas de já conhecer o equipo, o corpo técnico e já começar a treinar. Juan, como está para chegar ao Brasil pela primeira vez, um grande clube como o Vasco, qual é a sua expectativa e a facilidade de ter tantos argentinos e uruguaios e paraguaios no grupo? O que pode ajudar a sua adaptação? Eu me sinto muito bem, vim com ritmo, no pré-olímpico, na expectativa nacional está como eu disse antes, vim a competir, a fazer o melhor possível para o clube, a aportar aos meus companheiros e a ajudar a todo o equipo. E Ramon Dias, chegou a conversar com ele, conversou com o técnico Ramon Dias, Emiliano, chegaram a ligar para você, vim falar sobre a sua chegada ao Vasco? Não, estou ainda com o corpo técnico, não falo nada, assim que o venho seguindo e, bueno, estou contento com isso. Esforza, o seu desempenho agora no pré-olímpico, os torcedores estão muito ansiosos pela sua chegada, o que você acha que eles podem esperar de você, o que você tem para falar para eles? Sim, estou muito contento e eu vou aportar ao equipo muita intensidade, ganas, ordem e aportar de onde me toque. Você pode falar um pouco das suas características, de como você pensa em jogar para ajudar a equipe do técnico Ramon Dias? Sim, sou um chico que pode aportar muita intensidade e ordem ao equipo. Obrigado.